As irmãs procuram respostas. Além da imensa dor da perda do pai, sofrem a angústia de imaginar que ele poderia estar vivo se não tivesse sido transferido de hospital. É muita angústia. A gente fica angustiado de perder dessa forma, perder para a Covid. É muito ruim. Dessa forma, a dor aumenta mais ainda. É muito triste. É uma mistura de revolta, porque a gente sabe da doença, a gente sabe que a doença leva muitas pessoas, ela não é brincadeira, ela existe, é real. Só que quando vem para a nossa família, a gente, além de lidar com as problemáticas da doença, tem que lidar com problemáticas de estrutura hospitalar. Isso é gestão, isso não é a família que tem que se preocupar. Celso Rodrigues Chaves, de 61 anos, estava internado havia uma semana no H-Camp de Porangatu. Ele estava em uma UTI para pacientes com Covid-19 e foi transferido de ambulância para outro hospital em Uruaçu, a 130 quilômetros de distância, depois que o H-Camp enfrentou problemas com queda de energia. Celso morreu no dia seguinte à transferência. Ele ainda continuava em estado grave, só que o uso de ventilação mecânica tinha sido reduzido de 100%, que ele iniciou a intubação, com 100%. Tinha sido reduzido para 85%. A gente viu que ele estava precisando menos da ventilação, então isso para a gente foi uma boa notícia. A gente entendeu como uma evolução. A gente não ia ser informado nem da transferência se a gente não tivesse ido lá, porque a gente estava preocupada. Nós estávamos de casa preocupada porque não tínhamos recebido nenhum boletim. Então nós fomos até a unidade. Lá que nós fomos informadas, se casualmente, que não foi nada oficial, da situação que estava acontecendo. Ao todo, 11 pacientes que faziam tratamento contra a Covid-19 no H-Camp de Porangatu foram transferidos no último domingo para Uruaçu, depois que a queda de uma árvore causou problemas no fornecimento de energia e também no sistema de distribuição de oxigênio do hospital. Seis pacientes acabaram morrendo. Alessandro também perdeu o pai. Seu Altamiro Antônio de Souza, de 70 anos, era cabeleireiro e sempre foi muito ativo. Depois do diagnóstico de Covid-19, precisou ser internado e morreu após ser transferido para o hospital em Uruaçu. Eles acabaram com a vida do meu pai, assim, a possibilidade de vida dele, porque ele estava lutando, ele tinha chance de sobressair. A polícia abriu inquérito para investigar se o trabalho de manutenção do sistema de fornecimento de oxigênio no H-Camp era feito de forma adequada. E também quer esclarecer se há relação entre as mortes e a transferência feita às pressas para outro hospital. Assim que a energia foi interrompida, a rede, a companhia elétrica, o gerador da unidade começou a operar. Mas, por algum motivo, a correia quebrou. E aí, há quem diga ainda que o acionamento, através do gerador, exerce uma pressão diferente sobre a correia e por isso ela não aguentou. Mas isso precisa ser comprovado pela perícia. Mas a gente tem já claro que se o compressor não tivesse sofrido nenhum tipo de problema, esses pacientes não necessitariam ser transferidos. A polícia já ouviu oito pessoas, entre elas integrantes da equipe médica que decidiu e executou as transferências de pacientes. A ideia é concluir o inquérito o mais breve possível. A ideia seria concluir o inquérito ainda este mês. Mas pode ser que, no decorrer das investigações, surja a necessidade de a gente fazer diligências que demorem mais um pouco de tempo.